Foi a primeira vez que eu cantei num puteiro, com o Catra. Bom, eu ia falar sobre isso. Ah, mesmo? Por isso que eu falei, eu sei que a tua irmã tá aqui. Mas nem conhecia a Stephanie mais tipo. Stephanie, não te conhecia. Foi em 2008. Foi. Em 2007, 2005. Não, em 2008, 2008. Não, não sou desses caras, não. Não, não, não rola não, cara. Não tem como, irmão. Show, irmão, é artístico. Aí o Catra, meu irmão, vamos lá. Falei, vamos lá, vamos lá, cara. Chegamos na parada. Aí a mulher chuchua. O que foi? Falei, para tirar a roupa? É, tira a roupa. Aí eu tirei a roupa, fiquei pelado, vendo a mulher. Botei um roupão. Um roupão. Não tinha como se fosse aquela sala russa? Aquele filme de máfia? Eu, Catra e Pé de Pano. Quem ia muito é o... Tevão, cadê ele? Conhece tudo. Conhece tudo. Vila, Mimosa, de uma ponta a outra, ele e o Luquinha. Não, na Mimosa também. Cantei também na Vila Mimosa. Porta do Desesperado, lá, coisa de louco. Joel fazia segurança nessa época lá. É, segurança. Mano, aí, sinistro, sinistro. Aí eu cantei, né, cara? Eu ia, tipo assim, e as mulheres peladas, lá. Cantei no Swing também, no Maitá, também, que foi uma coisa de louco. Também. Ah, os caras pagam, mano. A gente chegando numa parada. Não, tu vai cantar num evento, numa festa. E aí era uma festa fantasy. Quando eu falei, o sexo estava comendo, mano. Senhora com... Você tem que tomar cuidado quando você fala essas coisas. Tomás está ali atento a cada palavra toda. Tu falou em Swing, ele já está ali pensando, quase perguntando o que é o Swing. E aí, quando acabou o show, quando acabou o show, o dono, o dia da festa, o cara falou assim, mano, a minha mulher hoje se preparou para te dar. Sério? Eu falei, que loucura. Falei, é. Estou te falando. Sem caô. Lá e no Carícias, lá em Madureira. Que no Carícias tem um Swing lá no Carícias. Eu fui cantar também. Olha, foi a última... Cara, não dá endereço. Rapaziada, vai, vai. Foi a última vez que eu tive com o Catra. O Catra não estava nem doente, não. Olha a carinha dele. Olha lá. Aí, o Catra falou, meu irmão, o cara quer falar contigo aí. Aí, o cara falou, pô, irmão, a minha esposa, a minha esposa, ela te quer. Eu já falei com ela, ela se preparou para você. Pô, essas coisas, esse mundo novo... Não, tranquilo. Fala aqui, sem problema. Fala aqui, fala aqui. Não, não, está lindo aqui, está lindo. Esse mundo novo é coisa de louco, né? Aí, chegamos lá, a mulher lá, pô, no camarim, com a mulher pelada no camarim. Vem a tigrão, falei, não, que isso. E eu me saio saindo, pô. Mas o cara falou, minha mulher está lá, pode ir lá. Como é que é isso? Tu chega com a tua mulher, tu fala assim para o maluco lá, entra aí, mano. Olha a cara do Estevão. Parece até que está melhor agora, né, Estevão? Depois desse papo... Estevão, tu sabe o que acontece, né, mano? Sabe, não sabe, Estevão? Tu sabe, né, mano? Hein, Estevão? Olha lá. Ele sabe, pô. Sabe, pô. É, mas o velório, o velório, o puteiro e a casa de swing foi, acho que o swing foi pior, porque o puteiro é uma coisa normal, é uma coisa assim, mais tranquila hoje. Mas a casa de swing, mano, era velha com gordo, ih, mano, era uma salada mista, loucura. E o cara canta, pô, hein? O cara era metendo o vejo e a gente cantando aqui. E aí, gostou? Então vem com tudo. Assista na íntegra no podcast do programa Mixtura Fina. Acesse o nosso canal no YouTube, Programa Mixtura Fina. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, para receber tudo de primeira hora. Acesse o nosso canal no YouTube, Programa Mixtura Fina. Acesse o nosso canal no YouTube, Programa Mixtura Fina. Acesse o nosso canal no YouTube, Programa Mixtura Fina.